Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago 3 diquinhas de chás que vão te ajudar a emagrecer e a diminuir barriga Eu tenho certeza que vocês vão gostar Muitos desses chás que eu vou falar aqui hoje pra vocês Eu já fiz vídeo aqui no canal Então eu vou indicar esses 3 chás aí que vão te ajudar a desinchar, a combater a retenção de líquido A diminuir barriga, a emagrecer Então eu tenho certeza que vocês vão gostar Mas antes de ir pro vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito Dá um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo, que isso é muito importante Aproveita, vai lá nas minhas redes sociais Que eu tô sempre dividindo com vocês um pouco do meu dia a dia Alimentação, exercícios Tô sempre conversando com vocês lá nos stories, postando várias fotinhas Então vai lá nas minhas redes sociais O meu Facebook é Rosiane Oliveira E meu Instagram é arroba rosiane4548 Tá tudo aqui na tela e linkado aqui embaixo no box de informações Então vamos lá conhecer esses 3 chás aí que vão te ajudar bastante No seu processo de emagrecimento E o primeiro chazinho que vamos falar aqui hoje vai ser o chá de cavalinha O chá de cavalinha emagrece porque ajuda a deixar o metabolismo mais acelerado E também ajuda a eliminar as toxinas do corpo E acaba com a retenção de líquido Pois ele é um chá diurético E esse chá já tem receitinha aqui no canal também É só você ferver aí um litro de água Colocar até duas colheres de sopa Depois que a água estiver fervida Esperar esfriar e tomar aí durante o dia Você vai se sentir muito mais desinchado Com a barriga mais retinha E vai te ajudar bastante no emagrecimento E o segundo chá que também não podia ficar de fora É o chá de hortelã O chá de hortelã possui propriedade digestiva Que atua de forma a colocar o organismo para trabalhar com mais eficiência E dessa forma reduz o inchaço da barriga E queima as gorduras mais facilmente Eu já falei desse chá aqui no canal também É só você colocar umas folhinhas Das folhinhas de hortelã E um litro de água Deixar ferver A hora que levantar a fervura Desliga o fogo Deixa esfriar Ou você pode tomar morninho Quente como você preferir E toma ao longo do dia Que vai te ajudar bastante E o terceiro chazinho Gente, que não podia ficar de fora É o chá de salsinha Porque esse chá Ele é muito bom mesmo Para desinchar Combate a retenção de líquido Quando você tomar esse chá Você vai sentir a diferença enorme no seu corpo Para você fazer esse chá É muito fácil Você vai pegar uns raminhos da salsinha Colocar num litro de água Deixar ferver Levantou fervura Deixar dois minutinhos Girliga Espere esfriar E toma esse um litro por dia Minha filha é batata Você vai fazer pipi O dia inteiro Todos esses três chás Que eu indiquei aqui Para vocês São maravilhosos Ajuda sim no emagrecimento Mas você tem que fazer a sua parte Com atividade física E alimentação saudável Tá bom? Bom gente Essa foram aí Esses três diquinhas de chás Espero demais Que vocês tenham gostado Esses chás Vocês tem que aliar eles Atividade física E alimentação saudável Porque são chás sim Que ajudam muito No emagrecimento Mas a gente tem que fazer A nossa parte Quer cuidar do corpo Quer se educar Quer fazer atividade física Que o chá É um complemento Muito bom Se você gostou Desse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Que eu posso trazer Outras dicas de chás Também Para você tomar Para te ajudar A emagrecer Chá para secar a barriga Chá para diminuir A gordura corporal Eu posso trazer Vários tipos De chás Para dar dicas Para vocês Para vocês tomarem E é isso Gente Não deixe de comentar Não deixe de curtir Não deixe de compartilhar Nas suas redes sociais Com seus amigos Porque isso é muito importante Vai lá nas minhas redes sociais Que eu vou ficar te esperando E qualquer dúvida Você pode comentar Aqui nos comentários Que eu te respondo E é isso Gente Fique com Deus Muito obrigada Por me assistir E até o próximo vídeo Tchau, tchau E até o próximo vídeo